O que foi isso? O que foi isso? Espera na janela da minha casa que estava bem aqui Vou olhar lá fora O que é aquilo? Vou lá do lado da casa Deve ser tudo na minha cabeça Ai, esqueleto! Tá tudo bem Tá tudo bem Eu vou se matar Eu vou me esconder Eu vou me esconder Tá tudo bem O que que eu faço? O que que eu faço? Tá aqui Ai Ai Puxa audience Puxa Ai, eu tenho medo Ele já apareceu aqui à noite Ele já apareceu à noite Ele está de noite Ele não pode me matar. Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Ai, quero que crie. Tem que correr, tem que correr. Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Ai, meu Deus. Eu vou me esconder atrás das cortinas. Só que ele não me veja. Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Ai, cadê, cadê? Ai, não! Deixa aqui, amor, não, por favor. Vamos ter que dormir, não, não, não. Não! Não tem um. Mas que ele sumiu, ainda bem. Ainda bem que ele sumiu. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa historinha, então... Me abri um bolinho de peixe. Tomara que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e falou. E aí?